Bom dia companheiras e companheiros, eu saludo o companheiro Lula, o companheiro Wagner, em nome deles todos os demais da mesa, a todos os companheiros presentes. Em nome do Partido da Causa Operária, eu gostaria de destacar três questões importantes dentro do movimento político que nós temos agora. Em primeiro lugar, é que em São Paulo tem gente falando que não teve vitória, porque tem um setor da esquerda que gosta de dar de barato, que aquilo que a gente conquistou é fruto sempre da luta das organizações exploradas. Para eles, nem a abolição da escravatura foi uma vitória, foi uma concessão da branquinha da Princesa Isabel. Quando a gente derrotou a ditadura militar, não foram os operários do ABC, não foram as organizações de luta dos trabalhadores, foi o Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves. Vai saber, vai acreditar nessa história. E agora, companheiros, eles querem dizer que essa vitória maiúscula que nós tivemos surgiu das pedras, foi coisa da horizontalidade. A horizontalidade, o caramba. A vitória foi uma vitória da organização dos trabalhadores da juventude. Foi a vitória dos assílios políticos, como o PT, como o PCO, que chamaram a lutar, como o PCOB, que chamaram a lutar, que chamaram a ocupar, como os companheiros do MST, da Central de Movimentos Populares, o MTSD, que ocuparam as escolas. Essa luta não surgiu do nada, não saiu da cabeça de algum estudante de uma hora para a outra. É resultado da nossa organização e é da nossa mobilização. Isso é importante destacar, companheiros, porque essa é a nossa principal arma para derrotar o golpe. Muita gente alimentou a ilusão que dava para derrotar o golpe, fazer um acordo com o PMDB. Não vai ser o PMDB que vai derrotar o golpe. São as organizações populares. Os deputados do PMDB podem até levantar o bracinho deles contra o impeachment, mas é porque tem um setor da direita que está cagando de medo daquilo que nós podemos fazer, companheiros. Porque ao contrário, ao contrário do que disse, disseram os setores da esquerda pequeno-burguês, de que o golpe era uma invenção. Era uma invenção do PCO, era uma invenção do Lula, era uma invenção do PT. Não tinha golpe. Nós estamos vendo que o golpe está aí, que ele vem sendo construído há muito tempo. Desde que colocaram os presidentes e os dirigentes do PT, sem dizer sem o delúvio na cadeia, já o golpe estava em curso. E muita gente está dizendo que o golpe estava certo para a política. Nós achamos que nós temos que superar essa política lunática. Nós temos que colocar em oposição essa política de quem não enxerga a realidade, a mais ampla unidade da esquerda, a mais ampla unidade da esquerda para derrotar o golpismo. Nós podemos e vamos impedir o golpe. Na medida em que a gente vai às ruas, em grandes atos. E se os estudantes forem capazes de ocupar as escolas para impedir o fechamento de escola em São Paulo, essa força organizada, os partidos de esquerda, a CUT, a CTB, os movimentos sociais, nós vamos ocupar muito mais tudo aquilo que for necessário para barrar o golpe. Com justiça, o Bolsonaro vai no primeiro sucesso, pelos meios que forem necessários. E por vez tudo vai ser na porrada. Fascistas, golpistas, não passarão! Fascistas, golpistas, não passarão!